o primeiro momento é graças a deus segundo a vocês que tá com o meu canal gente bom dia para vocês tá tudo bem com vocês comigo tá tudo bem graças a deus minha mãe tá bem graças a deus né pessoal olha que chegou aqui ó otávio otávio verde foi o otávio hoje é graças a deus né otávio ele não teve ontem porque ele tava fazendo bastante né otávio ainda deu certo aí hoje não esquece a deus não tomar um pouco de tempo tá atrás de chover mas tá pouco mas vamos trabalhar hoje Deus quiser já tá preparando ali a massa posso cuidar continuado no banheiro a cada minha mãe mostrar aqui um pouquinho a vocês deixa eu virar aqui a cama fica mais fácil para mostrar para vocês vai começar a mexer a massa tá agora mesmo ó ó o tempo pessoal como a gente tá lá vai tomar um pouco tempo hoje e graças a deus ó entendeu mas é para trabalhar se Deus quiser hoje a barra tá aqui cheia d'água cheia d'água cheia de peixe tem peixe aqui já é quase por um gosto por quilo já e não aqui ó se Deus quiser ó e aí vão aí vão não tá ali ó beleza João é ó João ó simão chegou agora viu e aí já tá vem aqui ó graças a deus hoje nós cuidar com o dominador boi né é otávio deus te agradecendo a todos que acompanha meu canal tá se inscrevendo Deus abençoe a vocês viu e eu fico muito feliz no canal cada dia que você tá subindo mão um pouquinho muito vocês pessoal gente eu mostro já mais coisas vocês viu eu já vou não ó e aí e aí E aí E aí é que a gente tá fazendo uma casa lá e aí Olha aí, tá? Vou na primeira parte. O canal. O canal faz isso aqui, né? É, pois. Vou deixar. Deixa eu pegar a sua. Eu acho que é um pouco acertado. Beleza, pode botar a tata, pode dar a massa aqui, deixando aqui a parede, hein? Tata, show de bola, hein? Já o banho da cara, minha mãe, show de bola. Vamos aqui, pessoal. Agradecendo a todos que acompanham o meu. Agradeço aí a vocês. Agradeço a vocês, pessoal, somente. Só aqui lá de cima. Agradeço a vocês. E aí, pessoal. Aí nós voltamos aí. O que eu já fiz? Já do dia. Já terminei esse lado aqui, ó. Aviso. Tudo em como é que tá? Deixar todo top. Viu? Toda filézão, hein? Até aqui, assim, só vai ser, sei lá. Um metro e meio, vai ser da altura. E um que tá acelerando. Agradecendo a todos. Agradeço a meu canal. Aqui o resto. Agradeço a minha, tá com encher o máximo. É o que eu vou te sair. Viu? Agradeço a todos. Aqui, já acabei de encher agora. Mas o fato de encher tá lá em cima, ó. Fechei lá em cima. Fechadinho agora. Aí, por causa tá aí em cima. Deixava tudo bonitinho, né? Aí, faz essa aqui amanhã. Pra amanhã, essa aqui, ó. Aqui tá a régua. Por aí, ó. Tudo. Top. Isso, gente. Um grau de sênior. E mais. Tá na moda, né? Aí, pessoal. Quase que eu saio em cima. Tá com o restinho ali. Mas. Sexta-feira eu termino. Que amanhã é dia. Compre visto. É de nunca mais não trabalhar, né? Vamos respeitar um dia. Não é assim? Quando acabar doer, se passa um bocado de dia. Doente. É um dia de cobertura. Fica pra respeito, né? Aí, aqui ó. Tudo certinho. Aqui, ó. Já do chuveiro, ó. Aqui, ó. Tudo caprichadinhozinho, ó. Tudo top. A cena foi a gente só um metro e meio de altura. Viu? Aqui. Aqui. Não sei que vai ter nos comentários aí. Cadê o Vitru? Não vai ter Vitru, não, gente. Porque aqui pegou. Tem uma viga. Bem aqui no meio. Na outra parede. Aí não tinha como. Colocar. Se botasse pra cima um pouquinho. Lá em cima. Aí ficava. Muito alto. Ficava muito feio. Só que ele é pra que assim, ó. Mas não tem como botar aqui. Desculpa aí. Não vai dar certo, viu? Vou agradecer a todos. Quem acompanha o meu canal. Certo? Fiz tudo com Deus. E aí eu mostro mais coisas a vocês. E tá ficando assim, ó. É uma gambadinha. Pessoal, ó. Como é que tá o tempo? Fechou mesmo agora, viu? Só fiz terminar a amassada ali do banheiro. Cabeu agora porque eu tinha saído agora. Ele tá nos quatro rodinhos, tá nos uma saídinha. Pra ele pegar uma ali, uma marcadoria, ó. Já tá com o vento de novo. Graças a Deus, né? Olha a barragem como é que tá aí, ó. Cheio d'água. Graças a Deus, viu? Viu? Ué, agora trancou mesmo a chuva. Não é? Tá bom, ó. Pegado, né? Show de bola. Estou agradecendo a todos, né? Aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Agradeço a todos. Quem assistiu meu vídeo, vai acompanhar meu canal. O Deantanio Mendes Fedeiro. Fique todo com Deus. E até o próximo vídeo. Olha, deixa aquele joinha, hein, gente? Não esqueça do joinha, não, pessoal. Agradeço a muito. Deixar a abençoe a vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Tchau.